Senhor, eu não tenho palavras pra dizer O quanto amo você, tudo que eu fizer Pra tentar te agradecer, será pouco diante de tudo que fez Minha vida foi quebrada e outra vez Foi moldada pelo dom de duas mãos Em meu peito bate um novo coração Quanta emoção Tenho em meus lábios Um canto de louvor e adoração Gratidão Pelas tuas maravilhas Pelo teu amor por mim, pelo teu perdão Tenho mil razões para cantar Tenho mil motivos para louvar Minha vida inteira para entregar A ti Senhor A ti Senhor Pois a sua realeza enxergou A humilde vida De um pecador Estendendo suas mãos para mim Me aceitou Me aceitou Nova criatura Nova criatura Eu sou Nova criatura Eu sou Nova criatura Minha vida inteira Minha vida inteira Para entregar A ti Senhor Pois a ti Senhor Pois a sua realeza Pois a sua realeza enxergou A humilde vida De um pecador Estendendo suas mãos para mim Me aceitou Me aceitou Me aceitou